Continuando a nossa aula de decoração em biscuit nos vidros, né? Tá tão colorido, tão legal. Vamos lá, então? Então, pessoal, misturei este verde aqui com o branco pra fazer esse tom um pouquinho mais claro, pra gente tá fazendo aquele biscoito macrons, né? Que ele tem um fecheiozinho dentro. Então, vamos pegar mais ou menos duas bolinhas do mesmo tamanho. Opa! Até vou fazer dois, né? Então, deixa eu dividir aqui. E vou dividir novamente aqui. Da mesma forma aqui. É bem simples de fazer, pessoal. Girando até ficar mais ou menos um tamanhozinho igual. Pronto. Então, agora, a gente vai achatar. E vamos dar uma arredondadinha aqui nas pontas. Certo? Bem levezinha. Vamos fazer isso em todas elas. Vamos lá, medindo pra ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Na lisa, né? Pra sair a marca do dedo da gente. Então, vamos deixar assim as duas pra cima. Uma vez achado o tamanho, a gente só afina as lateraisinhas dela, tá? Não importa que ficou uma rachinha ali, porque a gente vai colar um no outro, né? Um docinho no outro aqui, que não pode ficar. Vou novamente pegar o meu amarelo clarinho. Batir mais ou menos ao meio. Vamos achatar. E ele tem que ficar mais ou menos do tamanho do nosso círculo verde. Aqui eu vou fazer umas rebarbinhas com a minha escovinha de dente. Bem marcadinho. Ó. Primeiro, eu vou nesse sentido com a escovinha, pra marcar mais o verdinho. E depois que eu fiz toda a volta, eu vou nesse sentido pra tá marcando o amarelinho. Bem de pertinho. Mesma coisa aqui. E aí Certo, pessoal. Agora, aqui no meinho, deixa eu ver se eu consigo ir pra um palitinho. Eu vou passar um pouquinho aqui, pra ver se a gente consegue dar uma coladinha na areia de passarinho aqui, tá? Pra dar um charme a mais. Já que é um vidro de doces, né, pessoal? Vamos deixar bem doce esse vidro. Nesse verde, a tendência é ficar bem legal, ó. Certo? Se cair um pouquinho em cima, não tem importância. Vou deixar ele aqui secando. Mesma coisa no outro. Vamos bater ele pra tirar o excesso. Então, deixa eu pegar aqui, porque eu vou pegar uma mãozinha aberta. É um formatinho da trufa. Todo mundo conhece, né? Então, a gente faz uma bolinha. Dessa bolinha, a gente dá uma afinadinha em cima. E uma apertadinha. Novamente, com o amarelinho, né? Mais clarinho. É quase um cremezinho. Vamos fazer um fiozinho. Dá pra ser feito, tá, pessoal? Com a extrusora. Mas, como é só um, a gente consegue fazer com a mão. Vai afinando. É mais fácil passar aqui, porque essa marronzinha tá muito molinha. Levemente, uma achatadinha, pessoal. Já temos uma trufinha pronta. Dá mais uma afinadinha aqui. As duas trufinhas prontas. Já vou botar aqui pra secar. Agora, pessoal, eu tenho ainda que fazer uma mini barrinha de chocolate, tá? Que eu me programei pra fazer, né? Uma mini barrinha de chocolate. E depois, uns pirulitinhos, né? Oi, pessoal! Tudo bem? Sou a senhorita coruja. Estou aqui para deixar um recadinho muito importante. Primeiro, inscreva-se no canal. Depois, ative o sininho e todas as notificações. E, por fim, deixe aquele like no vídeo. Desde já, agradeço! Então, vamos fazer a barrinha aqui. Novamente, divido ao meio. Vamos dar uma achatadinha nela. Até ela ficar mais ou menos quadradinha. Com o cirigo da minha régua. Da mesma forma, a outra. Vamos, então, marcar bem profundamente. Quase até o final. As barrinhas de chocolate. Vou deixar aqui nesse outro papelãozinho. Pra lá, já deu o espaço. Então, agora, pra estar pronta essa parte de cima, falta apenas o pirulitinho. Eu vou usar aqui no lilás. Um lilás e um verde. Esse verde também é meio lento. Deixa eu ver. Um lilás e... Um amarelinho, de repente. Aí, pessoal, a cliente pediu pra ter o esmilinguido. Aquela formiguinha evangélica que tem. E como no biscoito é possível, nós vamos botar, então, um esmilinguido sobre o vidrinho de doce. um pouquinho maior. mas não tem problema, ó. A gente aumenta um pouquinho aqui. E a gente diminui o amarelinho. Eu vou botar uma branquinha no meio pra não ficar tão forte. Depois eu tiro a diferença. A branca... É chatinho, né, pessoal, ficar... Botando em pote, fechando o pote, essas coisas todas. Mas é bem importante pra conservação da nossa massinha, né? Que ela fica ali fechadinha. Então, vamos deixar a branquinha dentro. E as outras cores do lado de fora. Então, o que que eu faço? Eu aperto bem. Uma vez todas juntas. A gente faz a mesma coisa. pra elas se unirem, né? Pode enrolar, assim. Ou pode simplesmente tramar. Eu vou enrolar que eu acho que fica um efeito mais legal, ó. Uma vez toda enroladinha. Dá pra dar uma espichada pra ele ficar um pouquinho mais fininho, ó. Vai torcendo, já vai dando uma leve puxadinha. Então, aqui eu já fecho ele e já enrolo do tamanho que eu quero. Se vai desenrolando, a gente enrola de novo. Eu não quero muito grande, então, já vou encerrar aqui ele. Corto, assim, meio de ladinho. Passo a colinha. E com um novo palitinho, já o mesmo que eu passei a cola, eu vou enfiando ele aqui no centro, rodopiando pra ele, que ele não altere o formato do meu pirulitinho. que deu uma desenrolada. Vou enrolar de novo. E fazer o mesmo procedimento. Acho que vão dar mais de dois, mas não tem importância. meu palitinho aqui, meu colo. E com o mesmo palitinho, eu vou torcendo ele aqui, ó. Pra prender bem direitinho. E com esse último, eu vou fazer o último também. Que nem eu disse pra vocês, se a gente não usa aqui, a gente usa no próximo. Se a massinha der uma secadinha, já não passo aqui uma colinha. Esse aqui também é uma coisinha bonitinha pra fazer de lembrancinha, né, pessoal? Bem legal, ó. Opa! Esse aqui, como eu disse pra vocês, tudo que é sobrinha, né, eu vou cortando aqui e vou guardando, não põe nada fora. Isso vai secar e vai servir pra fazer o docinho que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu quase que me esqueço dele. Então, esse aqui, pessoal, da mesma forma que o branquinho. a gente passa cola em todo ele e passa aqui pra pegar esses pedacinhos de biscuit aqui. já mostro pra vocês. Já mostro pra vocês. Ó. Certo? Dá pra passar, até colar bem aqui em um dos partes que ainda não tem. Dá uma apertadinha. depois a gente volta e passa na mão. Vou fazer assim com o meu outro. e vamos lá.